Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Torf Real pra fazer um desafio que se eu ia morrer, coloca um item rosa. E olha só, pra combinar, olha só, primeiro fazer o que? Rosa! Rosinha, gente, adoro, adoro. Acho que rosa é uma das minhas cores preferidas assim, né? Mas enfim, pessoal, antes de a gente começar o vídeo, vocês já sabem o que eu vou falar, né? Eu vou fazer aquela propaganda, propaganda, pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Porém, eu desafio vocês a fazer tudo isso usando a ponta do seu nariz. E se você conseguir, como o clima tá no vídeo, né? Comenta a rosa, que eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário. Mas enfim, pessoal, é isso então, vamos lá para as partidas. Beleza, galerinha, começou e olha só, a segunda fase já é rosa. E eu já ia esquecendo de uma coisa que não pode faltar. Vamos mudar o nosso zé verde pra rosa também, pessoal. Vamos mudar, ó. Cadê, cadê, cadê? Tem alguma coisinha rosa aqui? Trilha rosa. Tem essa, tem essa, tem essa aqui também, ó. Essa aqui é bonitinha, eu gosto dessa. Eu gosto dessa, vou deixar essa aqui, ó. Tem essas patinhas aqui também. Gostei desse, vou deixar isso. Tem uns banacos de neve, mas eu não vou colocar, porque o banacos de neve é branco. Então vamos deixar esse aqui mesmo. Então beleza, gente, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu, ó, fase rosa, fase rosa. Gente, eu não sei se eu quero que eu caia ou se eu não quero cair. Porque, tipo assim, se eu cair, eu vou colocar um item rosa e vai render conteúdo pra vocês. E daí vocês vão gostar, porque eu também quero ver como que eu vou terminar com essa skin. Porque eu não montei nenhuma skin nem nada, eu só vou achar, assim, um item rosa e vou colocar. Ou se eu não caio. Tipo, se eu não cair, eu vou passar o tower. Tem dois pontos de vista. Vocês preferem qual? Que eu caio ou que eu não caia? Pra vocês verem eu passar o tower. Qual que vocês preferem, né? E galera, eu esqueci de falar uma coisa, mas olha só. Eu cheguei no level 105, gente, nossa, nossa. Depois de anos de... Jogando tower of hell. Ó, eu caí, mas não caí tudo. Vamos fazer aqui esse desafio, vai valer só se eu cair tudo? Vai, 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 gente. Porque senão... Senão eu vou ter que cair a cada um segundo, eu vou ter que ficar colocando um item, né? Mas enfim, pessoal. O que que eu tava falando? Ah, é, no level, né? Eu cheguei no level 105, pessoal, depois de, sei lá, quantos anos jogando tower of hell. Cara, eu acho que eu jogo tower of hell, tipo, uns 3, 4 anos. Sem meme. Tipo, uns 2 anos, 3 anos. Acho que 3 anos, eu jogo tower of hell há 3 anos. Nossa, eu lembro, gente, do tower of hell antigo. Nossa, era tão bom, pessoal. Tão bom. Nostálgico. Meu primeiro vídeo de tower of hell foi uma corrida. Corrida no tower of hell, eu lembro até hoje. Muito nostálgico aquele dia. Muito nostálgico, gente. Por isso que eu gosto de ter um canal. Tipo... Mano, um canal... Um canal é estranhamente bom, sabe? Eu vou explicar pra vocês na próxima partida. Porque eu cheguei no final. Boa, não caí nenhuma vez. Então, bora pra próxima partida. Beleza? Começou. E eu não tenho nenhuma fase rosa aqui. Mas enfim. Vamos explicar por que que ter um canal é tão bom. Cara, primeiro. Se você tem um canal, tipo, há muito tempo. Você grava, assim. E gravar, cara... Não é só gerar conteúdo, sabe? Gravar é, tipo... Quando eu tô gravando, eu tô recordando memórias, sabe? É uma coisa muito estranha. Mas, tipo, eu tô recordando memórias quando eu tô gravando. Por exemplo, sei lá daqui quantos anos se o YouTube acabar ou não, tanto faz. Mas, tipo, vamos supor que o YouTube acabe. Tipo... Acabou, né? Ai, eu caí. Vou ter que pôr o item rosa. Rosa, 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 rosa. Beleza, pessoal? Coloquei meu item rosa. Então, 3, 2, 1... E... Tcharam! Coloquei um cabelinho. Ó, tô até pensando em mudar minha skin agora do canal oficial pra rosa. Pra um cabelo rosa. Gente, o que vocês acham? O que vocês acham? Mas, enfim, ó. Achei bem bonitinho, pessoal. Ficou bem fofinho. Eu acho que esse cabelo aqui é um dos meus preferidos, né? Mas, enfim. Voltando ao que eu estava falando, né? Quando você tá gravando vídeo, você tá recordando memórias. Tipo... Daqui... Se o YouTube ainda existir, daqui a alguns anos, sei lá... Vamos supor que eu tenha, sei lá... 50 anos. Imagina eu com 50 anos assistindo os meus vídeos. Entendeu? Entendeu? Tipo, já pensou? Já pararam pra pensar isso? Por isso que é estranhamente legal. Principalmente quem grava vlog também, tipo... Aqueles canais de vlog, sabe? De viagem, ou tipo, sei lá... Só vlog mesmo. Deve ser tão legal, tipo, assistir os vídeos também daqui... Sei lá quantos anos. Pra você ver, tipo... Caraca, olha só como eu evoluí. Olha como eu era. Sabe? Tipo... É igual foto, só que em forma de vídeo. Ou, tipo... Porque o vídeo você tá postando. Você tá gerando conteúdo, né? As pessoas gostam de você. Assistem seus vídeos. E, tipo... Isso é estranhamente legal. Porque enquanto você tá gerando conteúdo pra outras pessoas gostarem de você... Você tá guardando lembranças, sabe? É uma coisa estranhamente legal. Por exemplo, ó... Sei lá... É... Eu faço uma viagem e eu quero acordar essa viagem pra sempre. Só que, tipo... Vamos supor que, sei lá... Eu perca meu celular e... Sei lá o que aconteça lá. Mas vamos supor que eu perca o vídeo. Se eu gravar um vlog dessa viagem e postar no YouTube... Vai tá lá pra sempre, sabe? A não ser que o YouTube exclua ou aconteça alguma coisa desse tipo. Mas, tipo... O vídeo vai tá lá pra sempre. Você vai poder assistir a hora que você quiser, entendeu? Isso é muito legal. É por isso que eu amo ser YouTuber. Tipo... É muito bom assistir. Por exemplo... Daqui a uns anos atrás, eu fiz um vídeo... É... De Ano Novo, sabe? É... Que eu fui pra Santa Catarina, Bambinhas, né? Aí, tipo... Eita, cheguei no final. Mas aí, o que aconteceu? Eu... Eu meio que... Troquei de celular. Aí, eu perdi aquele vídeo, né? Aí, tipo... Só que eu tenho vídeo postado no YouTube... Porque eu fiz um vlog, entendeu? Tipo, eu assisti ele, assisti... E eu falei... Mano... Eu lembro disso, tipo... Da saudade, sabe? Ai, gente, é muito bom. Muito bom. Mas, enfim... Cheguei no final. Então, bora pra próxima partida. Belezinha. Começou. E não temos nenhuma fase rosa. O que é uma pena, né? Uma peninha, ó. Peninha, peninha. Hum... Que triste, né? Mas, enfim, galera. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Ó, eu estou achando a minha skin fofinha, galera. Vocês estão achando bonitinho também? Vocês estão... Vocês estão gostando da minha skin? Eu estou gostando. Estou achando uma coisa meio... Meio... Eu ia falar meio estranho. Já estava chorando aqui. Mas eu estou achando uma coisa... Uma coisa legal. Uma coisa fofinha, né? É... Se bem que até agora eu só coloquei o cabelo. Mas não importa. Está bonitinho. O cabelo ficou bonitinho. Então, é isso aí. Eu ia colocar... Eita, é para pular aqui, né? É, isso. Eu ia colocar... Aqueles... Eita, quando eu caí. Vocês viram? Eita, eita, eita. Ok. Vamos colocar o próximo item. Beleza, pessoal? Eu coloquei aqui. Agora eu coloquei esses... Esses confetzinhos. Confetzinhos. Vamos dar skip, gente. Vamos dar skip aqui. Vamos dar um skipzinho diferenciado. Vamos procurar uma fase rosa? Vamos procurar uma fase rosa? Ó, pera aí. Skip. Não tem fase rosa mais no Tarferral, gente? Ah... Vamos ver. Eu quero uma fase rosa. Rosa. Rosinha. Cadê? Caraca, não tem fase rosa, gente. Cadê as fases rosa do Tarferral? Tarferral, coloca mais fase rosa. Coloca mais fase rosa, Tarferral. Pera, pera. Vamos dar skip por aqui, ó. Pular. Tem que esperar um tempinho pra dar skip. Que ódio, que ódio, que ódio. Pular. Ah, gente. É mais fácil digitar. Calma. Vamos copiar isso aqui. A gente só dá Ctrl... Ctrl C, Ctrl V. Ó, vamos lá. Nossa. Ah, é. Finalmente, né? Finalmente. Finalmente uma fase rosa. Mas, enfim. Eu coloquei esses coisinhos aqui no cabelo. Que eu achei que ficou muito fofinho, gente. Ficou... Nossa, curte, 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 curte. E, galera, hoje eu comprei uma... Uma presilhinha. Muito fofinha. É... Eu não tirei fotos com ela ainda. Eu vou tirar. Mas ela é... Um lado é um coraçãozinho. E o outro é tipo um... Como que fala? Ai, gente. Eu não sei explicar. Mas é tipo um quadradinho assim, sabe? E é tipo rosinha. Ai, gente. É a coisa mais linda do mundo. Nossa. Fazia muito tempo que eu não usava presilha. Ai, gente. Adoro presilha. É tão fofinho. Tipo presilhinha assim, rosinha. Ai, não sei. Eu acho fofinho. Eu juro que não foi proposital. Eu não sabia qual que era a fase. Eu não sabia qual que era a fase. Gente, eu não olhei. Tá, vamos colocar o próximo item. Ok, coloquei então. 3, 2, 1 e... Olha só, gente. Que fofinho. Aqui ficou essa skin. Eu amei essa skin no nível assim. Absurdo, galera. Ficou muito bonitinho. O que vocês acharam da minha skin? Eu sei que era só um. Mas eu já aproveitei e montei o look inteiro. E ficou assim, né? Eu não sei se eu gostei muito só dos shorts. Porque eu não tô com um shorts em si. Eu tô com um conjunto. Olha, cadê? Calma aí. Se carregar, né? Ó, pera. Cadê? Aqui, ó. Eu tô com essa aqui, a da My Melody. Tá vendo? Da My Melody. E com essa blusinha aqui. Aí, tipo, não é só um shorts. É um conjunto, né? Aí eu não sei se ficou tão, tão bom. Mas eu achei fofinho. Mas, bom, pessoal. Acho que não tem muito mais o que eu colocar na minha skin. Acho que vai ficar assim mesmo. Então, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Beijos e fui!